Fala, galera! Bem-vindos ao Fantástico Mundo Telco e hoje a gente vai falar sobre redes de comunicações sem fio. Então, um vídeo super rápido, super básico para você saber tudo sobre as redes de comunicações sem fio. Então, fica comigo até o final e bora nessa! Pessoal, redes de comunicações sem fio. Então, as redes de comunicações sem fio nada mais são que sistemas que utilizam tecnologias para transmitir dados e receber dados de um dispositivo a outro, como smartphones, laptops, tablets, sensores, mas sem a utilização de fios, sem a utilização de cabos. Então, um exemplo de um tipo de rede de comunicações sem fio. O Wi-Fi, o Bluetooth, comunicações via satélite, redes móveis. E aí, essas redes podem ser utilizadas para diferentes aplicações. Então, essas redes podem ser utilizadas para comunicação de voz, para utilização de dados, para transmissão de imagem, para transmissão de vídeo, para rastreamento de localizações. E podem ser também utilizadas em diferentes ambientes, como ambientes comerciais, como ambientes industriais, residenciais, como nós temos o Wi-Fi nas nossas casas. E a grande vantagem da utilização das redes sem fio perante as redes cabeadas é exatamente essa flexibilidade que a rede te proporciona. Ou seja, é muito mais fácil instalar uma antena no meio da floresta ao invés de passar uma fibra ótica. Se você tem, por exemplo, duas torres, se você quer comunicar essas duas torres, ao invés de você passar um cabo no meio de uma floresta para comunicar essas duas torres, você coloca uma antena em cada torre e cria um link de comunicação, como nós chamamos, entre uma torre e outra. E é exatamente essa a grande vantagem, ou seja, a instalação de uma rede de comunicação em áreas que a passagem de cabo seria improvável, como áreas remotas, áreas industriais. Além do que, o custo de uma rede cabeada é maior, principalmente por causa do custo do cabo e da instalação do cabo. Então, se você tem a opção de ter uma comunicação sem envio ao invés de uma comunicação cabeada, é muito mais vantajoso nesse sentido. Porém, como tudo, há também as suas desvantagens. Uma rede sem fio, por exemplo, o sinal está exposto no ar. Então, uma vez que esse sinal está exposto no ar, ele também está suscetível a interferências. Então, podem haver situações em que é desvantajoso utilizar uma rede sem fio perante uma rede cabeada, em detrimento das interferências do ambiente. Então, você pode ter interferências desde outras redes com frequências similares ou frequências próximas. Você pode ter interferências relacionadas a motores elétricos que estejam próximos. Então, motores elétricos também geram interferências no sinal eletromagnético. Porque nós estamos falando justamente de um campo eletromagnético que envolve inúmeras complexidades que, quando esses sinais estão expostos no ar, interferem-se uns nos outros. E esse assunto, como a gente já falou em vídeos anteriores, é um dos assuntos abordados no curso de Engenharia de Telecomunicações. Se você não viu o nosso vídeo anterior, dá uma conferida aqui no link aqui embaixo, que nós abordamos toda a emenda do curso de Engenharia de Telecomunicações, onde uma das disciplinas é a comunicação sem fio, mas não só na Engenharia de Telecomunicações. Esse assunto também é abordado em cursos, por exemplo, como Engenharia Elétrica e Eletrônica, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Técnico em Telecomunicações, e entre outros cursos relacionados a essas áreas. Especificamente, no curso de Engenharia de Telecomunicações, eu fiz um levantamento aqui. Basicamente, esse assunto é dividido entre comunicações sem fio e redes de comunicações sem fio. E por que essa diferença? Então, eu vou colocar aqui os diferentes tópicos que são estudados nas disciplinas de comunicações sem fio. Por exemplo, nós temos modelação de propagação, como o sinal se propaga no ar, propagação em larga escala, propagação em pequena escala, parâmetros de canais em múltiplos percursos, tipos de desmanecimento, distribuições de rise e highlight, processamento de sinais para comunicações sem fio, desempenho da modulação digital do canal sem fio, equalização, diversidade na recepção, codificação de canal ou FDM, diversidade de transmissão e códigos de espaços temporais. Então, esses são os assuntos abordados nas matérias relacionadas a comunicações sem fio. Agora, quando se trata de redes de comunicações sem fio, se trata de arquitetura de rede. Pronto, a gente já sabe como que as comunicações sem fio funcionam, como que nós temos que trabalhar com elas, mas agora como que a gente vai fazer uma rede? Exatamente como se funciona nas redes de computadores, né? Agora, a gente já tem aquelas redes locais com as comunicações sem fio, a gente quer conectar essas redes locais entre si para fazer uma rede maior. Então, nós precisamos estudar, por exemplo, fundamentos de redes de computadores, introdução à rede sem fio, tecnologias de rede sem fio como wireless PAN, LAN, MAM, redes ad hoc, redes mesh, princípios básicos de roteamento em redes, protocolos de vetores de distância, roteamento da internet, roteamento em redes ad hoc e mesh, qualidade de serviço em redes móveis e sem fio. Então, com esse conhecimento, o engenheiro, o técnico vai ser capaz de não só criar uma rede de comunicações sem fio, mas trabalhar com os diferentes tópicos dentro da rede, né? Como design, otimização, planejamento, manutenção e etc. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações e eu espero vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí